O que aconteceu com ela? Repetiu ele, tentando controlar o tremor em sua voz. Alzira suspirou como se o peso dos anos estivesse sob seus ombros. Sara sempre foi uma menina curiosa. Começou ela com os olhos fixos no fogo. Desde pequena, ela se aventurava pela floresta, fascinada pelas plantas e pelos animais. Eu a ensinava tudo o que sabia sobre as ervas, os ciclos da lua e as energias que permeiam o mundo. Mas havia algo na floresta que a atraía de uma maneira que eu nunca, jamais conseguia entender. Eduardo a observava com atenção, cada palavra dela se gravando em sua mente. Naquela noite, uma tempestade estava se formando, continuou Alzira. Eu a chamei para dentro, mas Sara estava inquieta, como se algo a estivesse chamando. Ela saiu antes que eu pudesse impedi-la correndo para a floresta e eu fui atrás, mas a perdi de vista no meio da tempestade. Ela fez uma pausa, fechando os olhos por um momento, como se revivesse aquele instante. Passei horas procurando por ela. A floresta estava escura. Os trovões rugiam e a chuva caía pesada. E então, eu a vi. Eduardo se inclinou para a frente e o seu coração estava acelerado. Ela estava parada no meio da clareira, completamente imóvel, olhando para algo que eu não conseguia ver. Eu gritei, mas ela não respondeu. E quando me aproximei, vi que havia uma figura. Uma mulher. Não era uma pessoa de carne e osso, pelo menos não como nós. Ela parecia uma sombra, uma presença que eu senti, mas não conseguia tocar. Os olhos de Eduardo se arregalaram. Ele não esperava por isso. Seria possível que Sarah tivesse encontrado algo sobrenatural naquela noite? E o que aconteceu depois? Perguntou ele com voz quase inaudível. Sarah desapareceu diante dos meus olhos, disse Alzira com uma tristeza que cortava o ar como uma lâmina. A figura se desfez na escuridão, levando a minha filha. E eu nunca mais a vi. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Eduardo tentou processar o que ouvira, mas a sua mente estava em tumulto. Ele não sabia se acreditava ou não. A história de Alzira era diferente de tudo que ele já ouvira, mas algo na maneira como ela falava, no peso de suas palavras, que fazia sentir que ela estava sendo sincera. Alzira, você acha que era uma bruxa? Perguntou ele, hesitante. Alzira sorriu, mas era um sorriso triste, quase amargo. Não eram uma bruxa como as das histórias, respondeu ela. Era algo mais antigo, mais profundo. As pessoas da vila sempre quiseram acreditar que eu tinha alguma culpa, que eu praticava feitiçaria, mas a verdade é que a floresta, a floresta tem seus próprios segredos, e a minha filha foi tragada por um desses. Eduardo ficou em silêncio, sem saber o que dizer. A história de Alzira desafiava tudo o que ele acreditava, mas, ao mesmo tempo, havia uma lógica obscura nela, como se ele estivesse apenas começando a vislumbrar algo muito, muito maior do que ele. E desde então, você tentou trazê-la de volta, arriscou ele. Alzira assentiu lentamente. Eu busquei respostas em todos os lugares que pude. Não sou uma bruxa no sentido que todos imaginam, mas aprendi coisas, coisas que ninguém deveria aprender. Mas nada me trouxe a Sara de volta. Ela olhou para Eduardo, seus olhos brilhando com uma intensidade que ele não esperava. Eduardo sentiu um calafrio percorrer a sua espinha. Ele nunca tinha pensado em algo tão profundo. Algo que ultrapassasse os limites do que era considerado normal. Por toda a vida, ouvira histórias sobre bruxas, maldições e magia, mas nunca havia imaginado que a verdade pudesse ser algo tão perturbador e incompreensível. Alzira o olhava com uma mistura de expectativa e compaixão. Havia uma sabedoria em seus olhos que Eduardo não conseguia descrever. Era como se ela soubesse mais do que qualquer outra pessoa da vila, mais do que ele jamais poderia compreender. E agora ele estava envolvido em seu segredo, um segredo que poucos tinham a coragem de descobrir. O que você vai fazer com isso, Eduardo? Perguntou Alzira. Sua voz era suave, mas carregada de significado. Saber a verdade não é o fim. Às vezes, é apenas o começo. Eduardo hesitou. Ele não sabia o que responder. Por um lado, estava grato por finalmente conhecer a verdade, mas por outro, sentia o peso dessa verdade sobre seus ombros. Ele não sabia o que fazer com ela e nem como processar tudo aquilo que acabaram de ouvir. Eu, começou ele, mas suas palavras morreram em sua boca. Ele realmente não sabia o que fazer e tampouco o que dizer a Alzira. Alzira se levantou lentamente, como se cada movimento fosse cuidadosamente calculado, e foi até uma prateleira próxima. Ela pegou um pequeno frasco feito de vidro escuro e com uma rolha de cortiça no topo. Segurando o frasco com delicadeza, ela voltou para a mesa e colocou-o à frente de Eduardo. Este é o último resquício do que eu aprendi em minha busca por Sara. Disse ela com sua voz um pouco mais baixa. É a única coisa que resta do que me foi ensinado. E é perigoso. Eduardo olhou para o frasco sem entender completamente. O que é isso? Perguntou ele, incapaz de esconder o nervosismo. Algo que pode te levar à mesma escuridão que levou a minha filha. Respondeu Alzira com seus olhos fixos nos olhos de Eduardo. É uma escolha que você terá que fazer, Eduardo. Você pode levar isso e tentar encontrar respostas. Ou pode seguir a sua vida sem se envolver com o que você não entende. As palavras de Alzira ecoaram na mente de Eduardo. Ele olhou para o frasco novamente e sentiu o peso da escolha à sua frente. Ele sabia que se tomasse o frasco, estaria se comprometendo a uma jornada incerta, talvez perigosa. Mas, ao mesmo tempo, sentia uma atração inexplicável. Algo dentro dele queria saber mais, queria entender o que realmente havia acontecido com Sara. Alzira se sentou novamente, como se desse a Eduardo o tempo necessário para processar o que estava acontecendo. Ninguém nunca voltou depois de seguir este caminho, nem mesmo minha filha Sara. Avisou ela a ele suavemente. Eduardo ponderou em silêncio. Ele estava à beira de um precipício e sabia que, independentemente de sua escolha, sua vida nunca mais seria a mesma. Ele poderia sair dali e esquecer tudo, voltar para sua vida simples na vila, sem nunca mais pensar nas histórias de bruxas e maldições. Ou poderia pegar aquele frasco e mergulhar de cabeça em algo que poderia muito bem destruí-lo. A decisão era apenas sua. Finalmente, depois de um longo momento, ele estendeu a mão e pegou o frasco. A rolha estava bem presa e o líquido dentro parecia denso e escuro, como se fosse feito de sombras líquidas. — O que eu faço com isso? — Perguntou ele, sentindo um misto de excitação e medo. Alzira não sorriu, mas seus olhos brilharam com algo parecido com compreensão. — Quando estiver pronto, você saberá. Eduardo guardou o frasco cuidadosamente no bolso de seu casaco e se levantou. Havia algo no ar, uma tensão silenciosa que parecia pairar sobre eles. Alzira o acompanhou até a porta, mas, antes que ele saísse, ela falou uma última vez. — Tenha cuidado, Eduardo. A floresta não perdoa curiosos. Ele assentiu, mas não disse nada. Suas pernas o levaram para fora da casa e, logo, ele estava de volta ao caminho que levava à vila. O vento gelado da noite cortava sua pele, mas ele mal notava. Sua mente estava mil, pensando em tudo que havia descoberto. Quando finalmente chegou à vila, a casa de Alzira parecia apenas uma lembrança distante. E as luzes das casas ao redor brilhavam suavemente. E o som da vida cotidiana era um contraste gritante com o silêncio e o mistério que ele acabara de vivenciar. Nos dias que se seguiram, Eduardo se sentiu inquieto. Ele evitou falar com seus amigos sobre o que havia acontecido e tentou se ocupar com o trabalho na forja. Mas a sua mente estava sempre voltada para o frasco em seu casaco. Era como se o objeto tivesse uma vida própria, chamando-o, sussurrando segredos que ele não conseguia ouvir. A partir dali, todas as noites quando se deitava, o sonho não vinha. A lembrança do olhar de Alzira, da história de Sara e do frasco pesava em sua consciência. Até que, uma noite, ele não conseguiu mais suportar. Eduardo saiu de casa na calada da noite com o frasco em mãos e caminhou de volta para a floresta. O vento sussurrava entre as árvores como se a própria natureza estivesse ciente de sua presença. Ele caminhou até a clareira onde Sara havia desaparecido. O mesmo local que Alzira mencionara. E lá, sob a luz da lua, Eduardo olhou para o frasco e sentiu o peso de sua decisão. Ele sabia que o que quer que fosse que estivesse dentro daquele pequeno recipiente, o levaria a um lugar que talvez ele não pudesse voltar. Porém, ele não queria desistir. E com uma respiração profunda, ele retirou a rolha do frasco e, em um gesto quase instintivo, despejou o líquido escuro no chão da clareira e, imediatamente, o ar ao seu redor mudou completamente. A noite pareceu ficar mais densa. O vento cessou e o silêncio profundo tomou conta do lugar. Então, como um sussurro distante, Eduardo ouviu algo. Era um chamado, fraco, porém inconfundível, vindo das profundezas da floresta. Ele sabia que estava prestes a cruzar a linha entre o mundo que conhecia e algo muito mais antigo, porém infinitamente mais perigoso. E, sem hesitar, ele seguiu o som. Eduardo caminhava com passos lentos. Seus sentidos estavam em alerta máximo. O chamado agora, mais claro, o guiava através da floresta densa, mas ele não sabia para onde estava indo e nem o que aguardava. O silêncio ao seu redor era quase sobrenatural. Não ouvia o som dos animais, nem o farfalhar das folhas ao vento. Era como se o mundo inteiro tivesse prendido a respiração. E, depois de algum tempo, ele chegou a uma parte da floresta que nunca tinha visto antes. Era uma clareira, porém diferente da que Alzira mencionara. O chão estava coberto por uma névoa fina que ondulava lentamente e, no centro da clareira, havia uma árvore imensa e retorcida, com galhos que pareciam braços esqueléticos se estendendo para o céu. E, no pé da árvore, uma figura estava de pé envolta em sombras. Eduardo parou no limite da clareira. Seu coração batia forte no peito. Ele queria fugir, mas seus pés pareciam presos ao chão. E algo naquela figura o atraíra, ao mesmo tempo que o apavorava. Sara. Sua voz saiu fraca. Era quase um sussurro. A figura não se moveu por um momento, mas, então, lentamente, ela se virou. Eduardo sentiu o sangue gelar em suas veias. Não era Sara. Era a mesma figura que Alzira havia descrito. Uma mulher, ou algo que se parecia com uma. Mas sua pele era pálida demais e seus olhos escuros demais. E havia uma escuridão em seu semblante que fazia Eduardo sentir que estava diante de algo muito além do humano. Quem é você? Ele conseguiu perguntar e a sua voz estava mais forte do que ele esperava. A figura deu um passo à frente, ainda envolta em sombras. Quando falou, sua voz parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo, como um eco de algo antigo e esquecido. Você me chamou, assim como Clara, disse ela com sua voz sibilante. Você me chamou, assim como um eco de algo antigo e esquecido.